Minha gente, coronavírus é coisa muito perigosa, é muito sério isso que eu vou falar. A gente tem que ficar dentro de casa, na quarentena mesmo, só sair no máximo, no essencial, fazer uma compra, etc. Agora, vamos ficar dentro de casa, vamos nos unir, assim, separados mesmo, para poder a gente vencer essa pandemia. Obrigado.